Senhor Presidente, cumprimento os senhores membros do Conselho de Administração dos Estaleiros Navais de Viana do Castelo. O Partido Comunista Português requeriu a presença do Conselho de Administração aqui em sede de Comissão de Defesa Nacional porque entende que é necessário um cabal esclarecimento destes dois anos porque o processo que terminou, o processo que agora vai de desmantelamento, de encerramento dos Estaleiros Navais de Viana do Castelo do despedimento da totalidade dos seus trabalhadores tem que ser cabalmente esclarecido e tem que ser esclarecido por quem, efetivamente, quer a tutela, quer quem os administrou durante estes últimos dois anos e também os anteriores. Mas relativamente a estes dois anos, e é isso que nos interessa, é a vossa administração e o vosso período de gestão, deram-nos aqui algumas informações que não são novidade até porque algumas delas também já nos foram aqui facultadas pelo Presidente da Holding em Pordes e também é do conhecimento público que vocês têm aqui dito mas eu gostaria de começar por, embora o Dr. José Luís Serra tenha feito algum esclarecimento no seguimento da pergunta feita pelo Sr. Presidente, o que é certo é que deixam na mesma dúvida sobre as razões do prejuízo e, portanto, eu começo logo por essa primeira questão porque diz que não estavam suficientemente preparados para cumprir aquele contrato e depois diz, no entanto, os prejuízos, apesar dos prejuízos, foram uma mais-valia para os trabalhadores que estiveram envolvidos porque também é isso que interessa, é que também há um know-how, há um conhecimento há uma técnica que foi desenvolvida que é importante e que agora vai ser subaproveitada porque neste processo de subconcessão, e eu retiro aquilo que foi dito e que está escrito é que não há continuar a atividade industrial e foi isto que, o que acontece precisamente no contrato na subconcessão à Martifer é que não está salvaguardada a construção, a reparação naval está, e acabaram agora de o dizer continuar a atividade industrial seja ela qual for, inclusive a metal ou a mecânica e, portanto, não está até porque quando nós vamos analisar os documentos quando analisamos os documentos quando analisamos a proposta do concessionário que ganhou nós vemos que a reparação naval é a primeira etapa e quem sabe a construção naval de acordo com a evolução dos negócios mas nós aí já vamos e, portanto, eu gostaria de reafirmar que nós entendemos, a partir do Ministro da Portuguesa entende que esta é uma má decisão é uma má decisão quer do ponto de vista da economia regional quer do ponto de vista da economia nacional e de um impacto social extremamente gravoso para aquela região pelo despedimento destes trabalhadores dos 608 trabalhadores quer dos postos de trabalho indiretos mas vamos então a perceber melhor o que é que o vosso período esteve referiram aqui que se fizeram e também quer o Sr. Ministro que tutela quer o Presidente da Empordef referiram que ao longo destes dois anos dois anos da vossa gestão que fizeram várias viagens de captação de negócio portanto, nós perguntamos ao Sr. Ministro o que é que a administração que orientações tinham sido dadas à administração para captação de negócios e foi-nos dito aqui pelo Presidente da Empordef que foram feitas várias viagens e nomeou, eu vou dizer tiveram no Brasil, em Angola, em Marrocos, na Turquia e eu pergunto se isto aconteceu se estas viagens aconteceram e se estas viagens aconteceram quais foram os resultados destas viagens? Quais foram os resultados para os estaleiros navais de venda do castelo? Que encomendas é que trouxeram? Porque o que nós sabemos é que não há encomendas não há encomendas embora o Sr. Presidente o Engenheiro Jorge Camões tenha dito que a questão da construção naval e da atividade comercial e portanto também gostava que nos dissessem qual foi a atividade comercial qual foi o volume de trabalho ao nível das reparações e das construções para além daqueles contratos que já estavam em andamento nomeadamente a questão dos esfalteiros é que nós não podemos esquecer que durante estes dois anos houve 1,2 milhões de horas improdutivas estes trabalhadores clamaram por emprego clamaram por trabalho e não lhe foi dado e portanto é importante que aqui se diga que estes trabalhadores estavam disponíveis e com vontade de trabalhar e que não lhe foi dado gostava também que nos referissem e que nos dessem uma esclaração um esclarecimento mais cabal sobre a questão dos asfalteiros vocês chegaram portanto o contrato não é do vosso tempo é verdade e disseram-no várias vezes inclusive numa visita que fiz acompanhada da minha camarada Ilda Figueiredo em setembro aos estaleiros navais de Viana do Castelo referiram-nos e hoje aqui também o disseram que as dificuldades da contratação pública que as dificuldades da contratação pública inviabilizou muitas das vezes a compra de materiais e portanto o que é certo é que agora a construção dos asfalteiros esteve parada porquê que não se fez? é a primeira pergunta que eu lhes faço porquê que não se cumpriu o contrato? porquê que não foram construídos os dois asfalteiros? e depois a razão que nos foi avançada foi esta a questão dos contratos e porque não havia dinheiro o que é certo é que em 30 de dezembro recentemente chegaram aos estaleiros navais de Viana do Castelo 2.300 toneladas de aço portanto não havia dinheiro não se podia construir os asfalteiros não se podia dar continuidade a um contrato que estava parado um contrato que estava em incumprimento isto é importante dizer porque a empresa venezuelana já tinha injetado tinha adiantado 12,8 milhões de euros e portanto não havia dinheiro e agora há dinheiro como é que chegaram aqui? como é que há dinheiro? como é que? como é que? quando os trabalhadores reclamavam trabalho quando os trabalhadores pediam trabalho e não lhes deram trabalho e agora há dinheiro e agora foi comprado o aço e aquilo que o perguntam é este aço vai ser trabalhado por quem? é por estes trabalhadores? são pelos atuais trabalhadores dos estaleiros navais de Viana do Castelo ou este aço é para dar de mão beijada à Marte e Fer? também em algumas notícias recentes referiram que já cumpriram 4 das 14 fases previstas para a realização destes contratos quais foram as fases que foram completas? estas 4 fases estou a referir informações que não foram desmentidas que foram veiculadas recentemente pela comunicação social de que foram construídas foram concluídas 4 fases faltando 14 fases e portanto quais são aquelas que foram concluídas e as que faltam concluir? na audição aqui em dezembro do presidente em Pordeve foi referido que estariam a administração estaria em negociações com a Venezuela tendo em conta este novo cenário e portanto a questão que também colocamos é qual é o ponto de situação destas negociações porque o contrato daquilo que nós temos conhecimento o contrato pertence aos estaleiros navais de Inverno do Castelo e não está de acordo com os documentos que nos foram entregues no âmbito da subconceção portanto o que é que o que é que o que é que está a acontecer? também foi veiculado e foi conhecido recentemente um processo de venda de sucata que acabou na Valria e portanto o que nós lhe perguntamos e que queremos saber é como é que esse processo aconteceu e como é que como é que ele vai acabar na Valria que são cuja detenção é da Marte e Fé gostaria também ainda de colocar ainda nesta primeira fase e permita-me Sr. Presidente eu sei que já está mas a benevolência a tolerância e a benevolência com o que também costuma brindar outros grupos parlamentares de lhe colocar uma questão porque também o falaram sobre a questão dos patrulhões para a Marinha nós temos conhecimento de que portanto foram dois construídos mas foi comprado aço para um terceiro navio e que existe esse aço nos estaleiros navais de Viana do Castelo e a questão que nós colocamos é ele existe porque é que não é construído portanto disseram-nos que havia tivemos conhecimento que havia este aço nos 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 estaleiros e só uma última pergunta relativamente à questão dos trabalhadores referiram que no final desta semana terão 500 trabalhadores é conhecido que sexta-feira dia 10 vai ser assinado o contrato com a MartiFer a questão que nós lhe perguntamos é o que é que vai acontecer estes 500 trabalhadores vão escorraçá-los porque a questão é essa dos estaleiros navais Viana do Castelo porque na entrevista que o presidente da MartiFer Carlos Martins deu ao jornal é público ele dizia que os estaleiros os trabalhadores teriam que sair porque o terreno passava a ser do âmbito da MartiFer portanto esta questão que nós também lhe gostaríamos colocar o que é que vai acontecer a estes 500 trabalhadores e se vão cumprir os intentos do presidente da MartiFer Carlos Martins Obrigada senhora presidente no final desta primeira ronda fica claro aquilo que o PCP sempre disse relativamente a esta opção a opção da subconcessão que é uma opção política houve aqui um senhor administrador que teve a frontalidade tem que se o dizer de assumir isto que foi uma opção política de desmantelar de liquidar uma empresa fundamental para o país e destruir e isto que fique claro é o despedimento da totalidade dos trabalhadores que nós estamos a falar a questão de utilizar o eufemismo novo esta nova ideia de as rescisões de mútuo acordo é claramente um despedimento é o despedimento da totalidade dos trabalhadores e também fica claro qual é a conceção que este conselho de administração que está em linha evidentemente com a conceção que o governo tem relativamente à questão do emprego e é muito claro é um emprego barato precário a tal flexibilidade é os salários baixos e é isto que defendiam é isto que defendem e é isto que negociaram no contrato com a Marquifé porque aquilo que vai ser criado os postos de trabalho os 120 os 160 porque no contrato que está lá são os 120 a 160 e não os 400 ou os 1000 postos de trabalho o que está lá são estes e nesta base porque aquilo que o deputado Eduardo Teixeira falou são intenções senhor deputado leia a notícia não fique pelo título leia a notícia são intenções e na nossa terra no mínimo diz-se muito bem que é de boas intenções está o inferno cheio e de boas intenções estão fartos os trabalhadores dessas boas intenções mas há um conjunto de questões que gostaria também ainda daqui dizer que o administrador Jorge Camões referiu que a cultura naval a cultura naval existe em Viana do Castelo é uma empresa que tem uma forte tradição em Viana do Castelo Portugal de construção e reparação naval e é isto e este contrato de subconceção vai destruir esta cultura vai destruir este património desta região e portanto relativamente a esta questão sobre e mesmo para colocar algumas questões que não foram respondidas relativamente aos trabalhadores porque é que não foi contemplado no concurso a transferência de trabalhadores está previsto no Código do Trabalho a transferência de trabalhadores porque é que não foi colocado asfalteiros se a empresa venezuelana já aqui várias vezes disseram que ainda estão em negociações mas se a empresa venezuelana não aceitar que seja a Martifero a construir o que é que vai acontecer neste contrato o que é que vai acontecer depois referiram que a partir de abril houve um esforço da Empordef para conseguir na banca dinheiro para comprar o aço por que é que não foi feito mais cedo por que é que não foi por que é que antes de abril de 2013 não foi feito esse esforço da banca para construir para levar avante a construção dos asfalteiros relativamente à questão do Atlântida já que foi foi dito várias vezes o senhor administrador Jorge Camões refere que a questão do transporte do Atlântida tem custos pouco significativos a questão da manutenção eu pergunto quanto é que custou o transporte e quanto é que custa a manutenção relativamente à questão das contrapartidas também aqui já foi aqui referido as contrapartidas mas queria-lhes perguntar que conhecimento tem sobre a situação atual das contrapartidas qual é o ponto da situação que informações é que vocês têm e também uma questão muito concreta na questão das contrapartidas foi construído um hangar só que esse hangar os custos de transporte tiveram que ser assumidos pelos estaleiros navais de Viana do Castelo e a questão que nós colocamos é porque é que não foi o consórcio alemão porque é que não foi a empresa alemã que arcou com essas responsabilidades com esses custos